Olha, no início da semana a gente mostrou o caso de uma escola em Ceilândia que foi invadida por assaltantes em plena luz do dia. A gente soube que um deles já tinha estudado naquele colégio e agora a polícia descobriu que os outros bandidos também são ex-alunos. Juliana, como é que a polícia chegou até esse grupo? Pois é, Felipe, dois adolescentes foram apreendidos, né, são jovens e são ex-estudantes dessa escola, ex-alunos. Agora, o primeiro que invadiu a escola foi um adolescente de 15 anos. Ele pediu um copo d'água para a diretora, aproveitou o portão aberto, invadiu o local com outros adolescentes e anunciou o assalto. Agora, um segundo suspeito foi apreendido e foi pela internet que a polícia encontrou a pista principal para chegar até ele e que ele zombou da polícia nas redes sociais. Numa postagem sobre o crime, um comentário chamou a atenção. Estamos aí na rua, se vacilar, vamos roubar de novo. O perfil de Araújo Silva era falso, mas ele assinou o comentário. Expresso da 18. Aí ficou fácil para a polícia. É a marca de uma gangue da QNO 18, em Ceilândia. O autor foi encontrado por lá. Um jovem de 17 anos. Ao ser entrevistado, ele declarou que era um dos encapuzados que adentraram na escola. O indivíduo que pediu o copo d'água inicialmente estava junto com o grupo e citou o nome de todos os demais envolvidos. De acordo com a polícia, os jovens planejaram o crime. Monitoraram a entrada e saída de funcionários na escola que fica no Setoró. Durante a semana, diretores e professores se reuniam quando os suspeitos invadiram o local e anunciaram o assalto. Levaram bolsas, carteiras e até os carros das vítimas. Eles estavam com armas e estavam também com faca. Uma faca enorme. A vice-diretora, quando viu essa faca, chegou a desmaiar. Então, ela não conseguiu ver mais nada e foi isso. Com um dos adolescentes detidos, a polícia encontrou objetos pessoais da diretora da escola. Os carros dos professores também foram localizados. Outros três adolescentes ainda não foram detidos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ju.